Eles são codificados porque é uma mensagem de um mundo para outro, né? Então eles são codificados, é uma pista que o mundo espiritual dá para você. Então sonhar com o coração é alguma coisa relacionada às suas emoções, né? Ter cuidado também para não ser real, tá entendendo? É, então se previna, veja a questão do triglicerídeo, pressão alta, essas coisas, mas geralmente sonhar com o coração está ligado à vida emocional. Coração batendo, bate, bate, bate coração, dentro desse velho peito. Você já está acostumado a ser maltratado, a não ter direito, mas no coração só tem amor, amor. O coração representa emoções, os portais das suas emoções, né? Então se o coração está batendo forte, é algo bom e forte. Se o coração está batendo fraco, geralmente esse tipo de sonho tem quem tem muita solidão, ou está passando algum problema emocional. É como sonhar se mijando, né? Sonhar mijando, joias de Assis, não é mijando não, é urinando. Ah, sonhar urinando significa solidão, tá entendendo? É, a pessoa quando está muito só se mija, principalmente mulher, né? Mas pastor, eu tenho 30 anos, sonhei todo mijado e quando eu acordei estava mijado, é solidão. Pode olhar, tá? É, agora também, já que a gente falou em urinar, né? Tem posse, né? Às vezes a pessoa sonhar mijando em um lugar, ou urinando em um lugar, significa posse. Pastor, sonhei com uma mulher que entra na minha casa e mijava no meio da minha casa. É um espírito que está dizendo que ela está tomando posse, ela está na sua casa. Então, olha bem como varia, como diz o Matuto Chiquinho, varia, varia de vara, varia. Então, os detalhes mudam tudo, né? Então, sonhar se urinando, sonhar mijando, sonhar querendo mijar é solidão. Coração, tum, 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 tum. Quer dizer, algum problema emocional, alguma coisa está muito devagar, né? Raramente representa realmente o problema do coração. Mas seja qual for, repreenda. O mal não deve ser aceitado, nem o mal pequeno, nem o mal grande. E você não tem poder nas palavras? Você tem poder. Sangue de Cristo tem poder e está repreendido em nome de Jesus.